Terminou nesta sexta-feira, dia 9, em Capitão Leone das Marques, o levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, o Lira. O mesmo teve início na segunda-feira, dia 5, e foi realizado pelos profissionais do setor de endemias do município. O levantamento mostrou uma média de infestação do mosquito transmissor da dengue de 0,4%, que, conforme o padrão do Ministério da Saúde, significa que o município está com baixo risco de epidemia. Ao todo, foram inspecionados 458 imóveis pela equipe de endemias. A Secretaria de Saúde e o Controle de Endemias, no entanto, reforçam que, no momento, devemos aumentar os cuidados, pois, com poucas chuvas e muito calor, aumenta a proliferação do mosquito. O levantamento também mostrou que o maior depósito de mosquito ainda se encontra em lixos domésticos. A coordenadora de agentes de endemias de capitão, Neurecie Ferreira, falou sobre o levantamento. Boa tarde. Nessa semana, nós fizemos o Lira do mês de outubro e o resultado foi satisfatório. Porém, nós tivemos essa longa estiagem. A partir de hoje, como choveu, eu peço para o pessoal estar dando uma olhada no quintal e eliminando todo e qualquer possível criadouro. Nós tivemos um índice muito alto durante esse ano, tivemos várias notificações. E, para nossa alegria, agora, o levantamento deu baixo, mas nós não podemos descuidar. Vamos ficar atentos, porque nós tivemos 15 notificações nesse segundo ciclo, que iniciou-se ali no finalzinho de julho. Até então, não confirmou nenhum, mas não vamos descuidar, porque dengue é só o cuidado para evitar mesmo. O índice desse mês, ele deu um número de 0,4, ou seja, um baixo risco. Porém, devido à estiagem, o pessoal está tendo mais consciência, né? Tipo, o pessoal de Lava Car, que tem depósitos com água, estão tendo um cuidado maior. Tanto é que esse 0,4 que foi encontrado foram em pequenos depósitos em residências, ou seja, depósitos fáceis de ser eliminados, né? Às vezes, um pequeno descuido acabou ficando uma água lá, que a pessoa deu água para a planta, e a gente acabou encontrando em um pratinho de planta, e também em um tanque que estava, assim, algum tempo sem uso. Neodesi também falou dos cuidados em locais onde a infestação do mosquito é maior em nosso município. Então, o maior criadouro de mosquito da dengue, geralmente, é em lixo doméstico. Aquele copo descartável, o saco plástico, são lixos nos quintais que ficam. O pessoal está usando bastante marmita. Infelizmente, nós andando pela rua, nós encontramos muita marmita em terrenos baldios, em calçadas e até mesmo em quintais, porque na correria do dia a dia, a pessoa acaba adquirindo uma marmita e não faz o descarte correto da embalagem. Acaba largando no quintal, às vezes dá a sobra para o animalzinho e acaba esquecendo lá. Então, eu gostaria que o pessoal ficasse mais atento nessa questão. Fez o uso da marmita, coloca no recipiente adequado e coloca para o lixeiro estar recolhendo. Porque nós temos vários terrenos aqui na cidade que a gente está cobrando a limpeza do terreno. Porém, o proprietário sempre fala, mas os lixos que é encontrado lá não são meus. Ok, o vento leva, o animal leva, o cachorro leva. Porém, uma alerta que eu gostaria de estar dando para quem tem terrenos baldios na cidade, que esteja fazendo a limpeza do mato. Porque nós vamos estar passando, vamos estar identificando e, consequência, vai ser recebida a notificação. Porque eu vejo assim, você tem um terreno baldio, você tem que ter consciência de mantê-lo limpo. Independente de que o animal ou cachorro levou ou não um saco de lixo para lá, mantenha o limpo, roçado sempre para evitar não só o mosquito da dengue, mas cobras e escorpiões também, que infelizmente nós temos na nossa cidade. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Marcos Petersen.